Olá, tudo bem? Meu nome é Rogério Nascimento e este aqui é o canal Localização Brasil. O primeiro assunto que quero abordar é o processo de compras, também conhecido como gestão da cadeia de suprimentos. No inglês, Supply Chain Management ou, mais curto, SCM. Deixe-me falar um pouco sobre o fluxo dessa cadeia de suprimentos dentro do SAP. O primeiro item do fluxo é a determinação do requerimento. Este é aquele momento em que se descobre a necessidade de algo a ser comprado. Vai acabar o papel sulfite, ou precisamos de mais matéria-prima, ou precisamos de um advogado para revisar um contrato importante com o cliente. Qualquer que seja a situação, vai ser demandada uma compra e é identificado um requerimento, uma necessidade. A segunda parte é determinar quem pode suprir esses produtos ou serviços. Portanto, eu preciso identificar quais são os fornecedores disponíveis no mercado. Visto o chapéu do comprador por um momento, a pessoa responsável pelo departamento de suprimento da sua empresa. Fora, claro, as matérias-primas utilizadas na produção dos itens corriqueiros da sua empresa, haverá itens que ele não conhece. O comprador não tem como saber de tudo. Exemplo, não há como saber todas as especificações de impressoras existentes no mercado. Um, porque elas mudam. Dois, porque a matriz da empresa pode ter mudado algum requerimento sobre as impressoras. Terceiro momento, a seleção do fornecedor. É necessário decidir qual é o melhor fornecedor para suprir aquele produto ou serviço. Imagine agora este cenário. Somos uma empresa de quadros de bicicleta. Sabemos da existência de dois fornecedores muito bons, com muita qualidade, para o alumínio usado na nossa produção. O estoque que temos hoje dura três semanas e cada um desses fornecedores tem um preço diferente. O fornecedor A tem um preço de 100 para um item e entrega ele em duas semanas. O fornecedor B tem um preço de 80, melhor, mas só pode entregar em cinco semanas. Qual item você escolheria? O mais caro ou o que entrega-se a tempo? Essa é uma decisão a se tomar na hora de definir, de selecionar o seu fornecedor. Selecionado o fornecedor, o próximo passo é documentar isso no sistema, é entrar com o processo de compras. E esse processo requer não só dizer o que se quer, mas esperar e monitorar o fornecedor para que ele envie as mensagens necessárias dizendo que conseguirá cumprir o prazo previamente acordado. Por exemplo, o que acontece se por algum problema no fornecedor ele se atrasar na entrega. Portanto, é preciso controlar não só o que é pré-acordado, quanto o que foi feito posteriormente. O que acontece posteriormente neste processo de compras. O quinto passo é receber as mercadorias. Essas mercadorias vão chegar na sua empresa e precisam ser lidadas por um time de recebimento. Esse time vai verificar se o produto que foi entregue está dentro das especificações necessárias. Se as embalagens estão corretamente identificadas. Talvez queiram pegar uma porção desse produto e aplicar um processo de qualidade para testar esse produto. Todas essas etapas vão acontecer durante a entrada de mercadorias. O próximo passo é fazer o recebimento da fatura. O recebimento da fatura é o momento em que se dá a entrada da nota fiscal do seu fornecedor dentro do sistema SAP. Portanto, é o momento em que se faz a ligação com o mundo fiscal brasileiro no sistema. Ok? Bem, uma vez entrado no sistema com a parte fiscal, a próxima parte é pagar. Então, o último passo no processo de compras é efetuar o pagamento. Bem, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, clique em curtir. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.